E aí pessoal, beleza? Lembra quando eu falei que o meu carro estava pesado? Porque o freio estava travando? Será que está pesado mesmo? Opa, olha lá, copinho d'água Já tirei a roda, né? Depois tinha duas argolinhas Que ficam aqui também Uma travinha, né? Para não deixar isso aqui sair Já tirei também Agora eu vou bater um pouquinho Também é difícil de tirar aqui Dá para ver que está bem preso E eu já aliviei aqui O sangradorzinho do burrinho Dei uma aliviada para tirar a pressão Tirei ele aqui, depois vou dar uma limpadinha Mas já tirei ele já para poder sair o óleo Para aliviar um pouco a pressão E agora vai batendo aqui do lado até sair E aí vamos ver como é que está dentro Deve estar feia a coisa Que coisa mais feia Que coisa mais feia Bom Agora é o seguinte Já deu para perceber Que Esse burrinho aqui não está legal não Está vazando óleo Eu vou ter que comprar o reparo dele E dá para perceber também que já foi mexido aqui Que não tem o sistema original de regulação dela Porque ele tem uma pecinha aqui embaixo Depois que eu limpar Vou jogar um óleo diesel aqui Vou limpar bem E tem um cabinho que ele passa aqui Ele passa por trás E puxa para cima essa trava E toda vez que ele é um autorregulador Então Vamos fazer isso aí É mais para frente Trocar esse enrolamento aqui também Olha como é que está aqui Não tem nem Nem lola mais Já se desfez É Vamos lá Vamos desmontar isso aqui Começar desmontando Começar desmontando por aqui Essa molinha aqui é meio perigosa Depois dá uma boa limpada Depois correr atrás do reparo Eu vou ter que desmontar por trás E arrancar esse burrinho atrás do reparo Né? Vamos lá Vamos desmontar Vamos ver se não vai dar uma porrada aqui Esse aqui é meio forte esse negócio Aqui só pega uma decada de pressão Melhor Tem um pouco mais de controle, né? Porque Esse aqui ele é forte Ele é forte mesmo Vamos lá Aí Saiu Agora aqui também Sujinho 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 Aí Saiu Agora Aqui embaixo também Depois vira essa pecinha Vira ao contrário E já tira aqui 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 não Apertar um pouquinho O preguinho por trás Aí consegue virar Aí Tirou Agora eu vou jogar tudo dentro do potinho de óleo diesel E ir lavando peça por peça Aí tirou a peça Pronto Vamos fazer a mesma coisa aqui Segura com o dedo por trás O preguinho Vira Vai coxando Quer sair Coxa Coxa Sai aí Rapaz Aí Sai Beleza Desmontamos Desmontar Sai tudo Aí Sai tudo Ah O cabinho aqui Jogado aqui embaixo Ah Mas já estourou Ah Está estourado O cabinho do regulador Que eu falei Ele vai aqui em cima Acho que dá para montar ainda Ele faz a regulação automática Olha só Como é que está aqui Nossa Ah Vou trocar esse reparo Vou trocar a mesa Pronto Está desmontado Aí Depois que estiver limpinho Aí Eu vou mostrando a fase Certinho Passo a passo Para eu fazer a montagem Mas Eu vou jogar um óleo diesel Aqui Vou pôr um copinho aqui embaixo E jogando Pincelando óleo diesel E depois eu tenho aqueles Aquele sabão forte Que o pessoal usa em lavar rápido Para lavar o motor Aquele rosinha E eu bato ele aqui Com o compressor Depois eu jogo uma água aqui Dentro de um outro balde Para não Sujar tudo E aí vai ficar jóia Bom Lavei Olha a diferença Que ficou Tem uma crosta Limpei Bacana Não dá para dar mais uma limpadinha ainda Acabei de tirar o burrinho De trás aqui Esse aqui é o burrinho Ele vai trabalhar aqui dentro Aqui Ele tem dois A câmera não está querendo se ajustar bem Ele está ficando meio escuro Deixa eu ver aqui Ele trabalha aqui atrás E aí ele estava tudo Melecado De óleo E sujeira Então eu vou trocar esse reparo Aqui interno dele É só bater que ele sai E ele vai Aqui de cima Aqui onde entra O desconectei Aqui né Lá por dentro Por trás Desconectei ele E chavinha 10 Para tirar o caninho A tubulação Chave 10 Para tirar a tubulação Em cima Eu já tinha tirado Que é o sangrador Já tinha tirado Já para dar uma limpadinha E dois parafusos Que eu tirei Que é o chave 13 Não estava difícil de tirar não Agora vou empurrar Isso aqui para fora Vou na loja Ver se eu compro Um reparo desse aqui Ver se eu compro par Já para o outro lado Lá também E se eu achar esse cabinho Eu já compro também Porque do outro lado Também está seu cabelo De vinho da loja Não Comprei Já aproveitei Comprei uns prisioneiros Que estava meio A porca não estava Bem legalzinha né Estava meio roçada Olha como é que estava Uma dessa aqui Meio ruimzinha De apertar Não estava dando um aperto bacana Eu já comprei também Comprei uns 4 Coloca um E deixa de reserva né Procurei O reparo dela Para comprar Não achei Na verdade eu achei Só que é de uma marca Que eu tenho uma raiva Que ela começa Com um control Só vou falar isso Para depois não ter problema Com a marca Porque eu já gastei Muito com essa marca Na parte de Cilindro de embreagem Já tenho 2 Cilindro mestre E tenho 3 auxiliar Guardado lá em cima Só para Encher o saco Guardado Vou jogar fora Porque é uma marca Que não vai mesmo Aí tinha lá Esse reparo Eu falei Não, não Sem condições Aí comprei de uma outra marca Acabei comprando Não achei mais o reparo Fora essa marca Acabei comprando um novinho De uma outra marca Que eu não conheço Não é tão conhecido Eu queria a Bosch Né, mas Bosch Essa aqui eu paguei 60 reais A Bosch custava 190 e não tinha Então Preciso montar esse carro hoje Então vamos lá Tirar do saquinho E começar a fazer a montagem Aqui Bom Tá aqui Esse aqui É o que saiu Né Então na hora de comprar lá Se eu comprar a nova A nova tá aqui Tem a opção de comprar Com essa haste Que ela puxa o cabo Do freio de mão Ou você compra Já com essa haste Você compra sem Sem a haste Tava 180 Que foi o que eu comprei E com a haste Custava 240 Então eu preferi comprar Mas sem a haste E usar a haste Dessa aqui Né E essa aqui Eu não vou Não vou jogar fora não Porque ela tá meio Meio boa Compensa deixar meio De reserva Vai que né Acontece algum Dia de travar Porque quebra Uma dessas Desse Desse Não esqueci o nome Dessa Dessa lona aqui né Que aqui A gente chama do caminhão A gente chama de patinho De freio né Então Se um dia estragar Essa lona aqui Eu posso Posso usar né Ela tá bem Bem bacaninha Dá pra colocar Numa emergência né Então beleza Então agora daqui pra frente Eu vou fazer a montagem Vou tirar algumas fotos Pra ir montando Vai mostrando aí Se tiver alguma coisinha Um pouco mais trabalheosa Eu faço uma filmagem rapidinha Porque eu só tenho duas mãos Eu tenho que usar As duas pra trabalhar E não consigo segurar o celular Mas beleza Vamos lá Vamos ver no que dá Agora acabei de colocar a peça aqui Pra ver se é essa mesmo Deu certo Eu vou tirar ela daqui agora Vou fazer mais uma limpeza aqui Pra ficar bem legal Pra não ficar torto né Então a gente pega na sujeira E acaba ficando tortinho A peça é essa mesmo Legal Bacana E é isso aí Agora eu não achei o cabinho Pra comprar Eu preciso montar esse carro hoje Então eu vou tirar essa borrachinha de baixo Pra eu fazer a Vou fazer um plano de manutenção né Como se fosse uma manutenção de frota Frota de um carro só Então eu vou fazer esse plano de manutenção De tempos em tempos Eu venho com a chavinha de fenda Eu vou fazendo a regulagem Eu vou levantar ela pra cima né As travinhas até travar o freio E depois eu dou umas duas Três passinhos pra baixo ali Na regulagem Pra ele dar uma liberada Pra ficar meio Bem próximo né Então é assim Pra ficar sempre regulando Porque geralmente ele faz a regulagem automática Mas não tem o cabinho Eu não posso demorar Tenho que montar esse carro hoje Então Vamos lá Vamos montar Então Eu sei que vocês vão acompanhar o vídeo Até o final aí né Eu acho que vai ser bacana Dá pra ter uma boa noção Você que vai fazer o serviço no seu carro Mas não deixe de ver o vídeo até o final Tem uma ressalva no finalzinho aí Que é legal O serviço Pra que você consiga fazer o serviço bacana Sem ter problema Beleza? Então vamos lá Primeiro passo na hora da montagem Posicionei isso aqui Que é o cilindrinho né Vou identificar as porquinhas e os parafusos Já passo um paninho pra dar uma limpada Já identifiquei as duas roelinhas Uma Duas E as duas porquinhas Beleza? Dá uma limpadinha Coloco As duas porquinhas Nesses dois buraquinhos Em cima Opa Aqui Desse lado Cadê? 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 Aqui Coloco um aqui Coloco outro aqui Posiciono isso aqui Tiro essa capinha de borracha Posiciono O caninho E faço Rosquei isso aqui Com a chave Desce Beleza? Então tá Próximo passo Isso aqui Colocar esse grampinho aqui Esse apoiozinho aqui Beleza? Coloquei Agora vou montar aquela haste Aquela haste Que eu tirei do patinho velho E vou montar no novo Então Beleza? Mais um passo Colocar A haste No patinho Coloca ele de baixo Para cima Opa Coloca ele aqui Coloca uma roelinha De pressão embaixo E depois Coloca ele em cima Muitas vezes falando É mais fácil do que fazer Meio xarope Esse negocinho aqui Tem que posicionar ele Nessa posição Travar atrás Com a chave de fenda E apertar Os dois bracinhos dele Com uma Decada de pressão Para ele Para ele fechar Se não Ele fica aberto E fica caindo Beleza? Agora vamos Começar a montar agora As molas E posicionar ele no lugar Vamos ver se eu consigo Fazer aqui já Vou ter que dar uma paradinha mesmo Então vamos lá Para saber certinho Qual que é a posição Pegar essa haste Que fica do lado de cá E essa haste aqui Ela é puxada Para o cabo de haste Que está vindo Do lado da frente Então Se o cabo está vindo Para cá Essa aqui Fica para trás Beleza? Olha lá Ele vai ficar nessa posição O cabo de haste Vai apoiar aqui E ele vai ficar aqui Agora eu vou colocar Aquele grampinho Bem aqui nessa posição Que é aquele preguinho Que vem de lá para cá E depois essa Essa outra partinha aqui Essa outra partinha aqui Que ela trava Está meio suja Eu vou limpar E depois você coloca Aquele grampinho E dá uma viradinha E ele trava Daí já segura o patinho No lugar Fica mais fácil Beleza? Vamos fazer esse processo Então Então vamos lá O que eu fiz? Posicionei o patinho Primeiro eu coloquei Aqui embaixo Olha lá Já coloquei De uma puxadinha Na mola para trás Coloquei o cabo de aço Aqui Beleza? Se você tiver Se você tiver Aquele outro Você já puxa Aquele cabinho Por aqui Já Já vai puxando Aquele cabinho Beleza? Vai puxar aqui Por trás Tem uma pecinha Que eu vou pôr de novo Vai essa pecinha Aqui por trás Da mola Essa outra pecinha Vai aqui por trás Da mola O cabo corre aqui Por trás E vai morrer aqui em cima Opa Vai morrer aqui em cima Beleza? Tive aquele cabinho fininho No meu caso Como eu falei Eu vou fazer Regulagem manual mesmo Não tenho tempo De correr atrás do cabinho Olha lá Coloquei aquela pecinha Dei uma viradinha nela Travou Fica fácil E depois coloquei Essa mola aqui Ela não vai Ela vem até aqui só Ela não vai até aqui Aí você coloca ela Dentro de uma chave De fenda Vai puxando a chave E faz ela escorregar lá dentro Beleza? Agora eu vou fazer A mesma coisa do outro lado Vou colocar ela Posicionar Ah, eu botei essa aço também Olha lá Essa aço ela pega lá No esqueminha do freio de mão Beleza? Trabalha aqui dentro Ela é bem curvadinha Depois ela vem aqui E agora eu vou colocar Outro patinho aqui Mesma coisa com aquela travinha Com o preguinho Aquele preguinho Que vai para lá Ele vem de lá para cá E depois É só colocar Essa outra pecinha E virar E ele trava E aí beleza Coloca a mola de novo E vou fazer o mesmo processo Beleza? Vamos lá Chegou a hora de montar Essa pecinha A do lado do Percebi que ela é diferente De um lado para o outro Ela tem a rosca Ao contrário Então ela tem a marquinha Na verdade dela aqui Por dentro Falando qual que é o lado dela Essa aqui tem um R Opa Tem um R aqui Que é do lado Direito O lado direito do carro E o outro lado Tem um L Que é do lado Esquerdo do carro Beleza? Então não pode confundir Isso aqui Montar sempre um lado Depois Vamos tirar os dois lados E juntar todas as peças Que depois é confusão Nessa parte aqui Se bem que tem essa marca Aqui de referência Então né Beleza? Então ela vai aqui dentro Não pode esquecer De uma roelinha Que vai aqui Para essa outra peça Deslizar nela Olha lá A peça desliza nela Vou dar mais uma limpadinha Nela E ela vai montada aqui dentro Opa E ela vai montada aqui dentro Vai montada aqui Aqui tem uma pecinha Que ela tem uma mola A mola vai pegar daqui Até aqui E ela E daí tem um outro Na verdade Uma outra A outra molinha Que ela puxava para cima Conforme ela ia dando ré Ela vai subindo E ela vai pegando Nesses dentinhos aqui E vai fazendo A regulagem automática Só que no meu caso Como não tem Aquele cabinho Que puxa ela para cima Eu vou ter que tirar Essa tampinha de trás E fazer essa Essa regulagem manual Beleza Então tá bom Agora eu vou colocar isso aqui Depois eu tiro uma fotinha E já coloco A parte de cima Ficou desse jeito Olha lá A pecinha Para passar o cabo Aqui por trás Beleza Sobe E vem aqui No meu caso não vai ter Aí tem uma mola Pegando aqui Tem outra pegando aqui A astra está bem certinho E beleza As travinhas A outra travinha do outro lado O cabo do freio de mão Já tá conectado E aqui por cima Ela tem essa pecinha Olha lá Fica dessa forma aqui O patinho lá atrás Essa pecinha Depois tem uma roelinha Depois essas duas travas As duas molas Trava a roela Que não deixa essa peça Vem pra frente Beleza Depois eu vou dar uma posicionadinha Que tá meio torto Essa haste do burrinho Que tá meio torto Então eu vou dar uma posicionadinha Depois e beleza Vamos montar Bom Se você assistiu esse vídeo Com certeza você percebeu Que eu tava com pressa No começo De querer montar rápido Que eu não tinha tempo Só que é o seguinte Comi umas etapas aí Muito importantes E acabou dando problema A lona de lado Tudo bem Tranquilo O de cá Do lado do passageiro Que eu troquei O cilindrinho de Cilindro de roda Tudo na correria A gente foi já Já fiz a troca Já comprei outro Olhei os apoios deles atrás Tava tudo legal Os encaixes Os parafusinhos Tudo certinho Vi que encaixa Li a caixa certinho Do fabricante Dizendo que era pra esse carro mesmo Sem problema Só que é o seguinte Como se eu esquentar demais Essa roda do lado de cá E aí Eu falei Puxa Agora fui com o carro Voltei e tal E agora eu percebi Desmontei de novo E percebi Que essa pressa Acabou atrapalhando Alguma coisa Principal Que é colocar uma peça Do lado da outra E fazer a comparação A primeira Do patinho Também não veio Bem certo Mas ali A gente pode gastar Um pouquinho Fazer adaptar Já que o do outro lado Ficou bacana E já também Que eu não fiz Não mandei no torno Pra fazer Aquele passe Na verdade Eu vi que não estava Pegando ali Que o ombro estava Muito pouquinho Então deixei quieto Mas Eu vou virar a câmera Agora pra você Dar uma olhadinha Então Olha a diferença Isso que eu não fiz Eu olhei aqui Por trás Olhei por trás E falei Poxa Bacana Igualzinho os dois Beleza Na correria Esse é o novo Esse é o velho Bacana Colocando o novo Embaixo E o velho Por cima E alinhando Certinho Aqui Alinhou Dá uma olhada Na diferença Como que daqui É bem maior O de baixo Ou seja A asta Ela fica assim Em vez de ficar alinhada Ela fica assim Aí ela ficou travando Ela não voltava Aquela asta Cadê a asta Que vai aqui dentro Aqui A asta Em vez de trabalhar reto Como trabalhava na outra Ela começou a trabalhar torto Assim Começou a trabalhar torto Então ele não voltava Não liberava o patinho Então fazer o que? Trocar Comprar um Ir lá na loja E fazer a troca Pro outro Se não tiver outro modelo Pegar o dinheiro de volta E ou Procurar agora Com mais calma O reparo dessa antiga aqui Beleza? Então o principal Antes de começar É fazer esse processo De comparar uma peça Com a outra Então Está trocado Troquei Achei o outro Consegui achar difícil Eu falei no vídeo anterior Esse carro Ano 2000 Ano 99 Modelo 2000 Ele tem bastante peça Que você vai procurar Na lista de peça Dos vendedores Bate Mas na hora Que você vai colocar Se não comparar Nesse caso Mas eu esqueci de comparar Então perdi o maior tempo Estava com muita pressa Acabei pulando essa etapa Mas beleza Deu tudo certo Sucesso Coloquei a mão agora aqui Dei umas duas voltas No quarteirão Está um pouquinho quente Coisa pouca Mas é Um dia Dois dias Voltando do serviço E já volto ao normal Dá aquela gastadinha Básica Nos cantinhos da lona E vai que vai Beleza? Então fica assim Obrigado por assistir o vídeo Até o final Outra coisa Se ele se inscrever Deixa uma observação Depois aí Coloca o seu nome aí Bacana pra gente O seu nome E que cidade que você é Beleza? Só pra gente ter uma noção De alcance E mandar um olá Pra vocês aí Beleza? Até a próxima pessoal Obrigado por assistir a gente aí Até mais E aí